Abrimos mais um vídeo aqui no canal Video Show para falar dessa vez sobre o seu patônio e sobre algo que aconteceu ontem dentro da casa do seu patônio que me deixou muito preocupado. Mas antes, quero pedir a você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal, não esqueça de ativar o sininho das notificações, deixe o seu like que é de suma importância. Olha só gente, a gente vem comentando sobre o caso do seu patônio e todos nós sabemos e conhecemos a história. Seu patônio, um senhor de idade que mora em uma casinha muito pequena, construída só com pedaços de madeiras. Que gente, vamos confessar, é muito perigoso aquele local onde o seu patônio mora. Além de ser um lugar deserto, também a casa em que ele reside não dá estrutura e segurança para o seu patônio. E o medo de todos nós é que aquela casa desmorone, né gente? Que ela caia e venha ferir o seu patônio. Não queremos isso de forma alguma. Mas a nossa felicidade é que o Chico Museu, junto com toda a sua equipe, vão construir uma casinha para o seu patônio para o tirar daquela residência que eu digo para vocês, eu não considero aquilo como um lar, como uma casa. E ontem, mais uma vez, o Chico Museu foi lá cuidar das feridas do seu patônio. E quando chegou lá, começou ali o diálogo, a conversa, o tratamento na perna do seu patônio. E até aí tudo bem. Até que chega outro rapaz e inicia uma conversa falando sobre a sua saúde, sobre a saúde do seu patônio. Enfim, logo escureceu. E quando o Chico entra para dentro da casa do seu patônio, que o Chico começa a ver muitas coisas lá dentro, o Chico, de repente, se desloca para fora da casa. E quando está já à noite, gente, o Chico tem uma grande surpresa. Um animal peçonhento, chamado cobra, aparece no telhado, se é esse que eu posso chamar de telhado, aparece nos paus da casa em que o seu patônio mora. Olha só o perigo, gente, que o seu patônio estava correndo. Se o Chico não está ali naquele momento, seu patônio não teria visto aquela cobra venenosa que estava no seu telhado. Por isso, gente, que eu sempre digo, é bom que construam logo esta casa para o seu patônio. Pois só assim, gente, o seu patônio sairá ileso dessas ameaças. Porque ali, gente, não tem só cobra. Com certeza tem outros animais peçonhentos que podem colocar a vida do seu patônio em risco. Se você concorda comigo, comenta aqui. Eu quero saber da sua opinião. E se você concorda comigo em relação à construção da casa do seu patônio, o Chico tem que agir muito depressa para que o seu patônio não venha aí ser afetado por nenhum animal peçonhento e até mesmo indo a óbito. Então, gente, estamos aqui na torcida pelo seu patônio, estamos na torcida pelo Chico Museu, para que ele consiga, de uma vez por todas, iniciar esta construção da nova casa do seu patônio para o tirar dessa situação tenebrosa, né, gente? Que causa muito medo, não só na gente, mas também no seu patônio, que é um senhor inocente. E muitas das vezes, ele não sabe nem o perigo que ele está correndo. Deus abençoe sua vida. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. E, ó, vou te dizer uma coisa. Não esquece, deixa aí teu like que é muito importante.